O primeiro jogo da final do Cafuz aconteceu na noite da última quarta-feira. Um jogo para ninguém botar defeito. Mais de 600 torcedores estiveram presentes e fizeram a festa na CEDEL. Em quadra, os finalistas FAN e União Bom Jardim. A disputa bastante acirrada foi um verdadeiro teste para cardíaco. No primeiro tempo, quem saiu na frente foi o FAN com o gol de Wellerson. O jogo seguiu e chances de gols eram criadas dos dois lados. Mas quem aproveitou melhor foi o FAN e Brieno marcou o segundo gol. E não demorou para Brieno novamente mandar a bola para a rede FAN 3 a 0. O União Bom Jardim tentava uma reação, mas o goleiro adversário fez várias defesas. Já no segundo tempo, o União Bom Jardim voltou com outra postura no jogo. Em menos de um minuto, Guel fez o primeiro para o União Bom Jardim. Para diminuir o placar, Gigante fez o segundo gol para o União Bom Jardim. E em menos de sete minutos de jogo, Guel marcou o terceiro gol e deixou tudo igual, 3 a 3. O FAN criou várias situações de gols, mas não finalizava. E a virada do União Bom Jardim veio com o aproveitamento de Gigante, que marcou o quarto gol. E não demorou para o Wellerson do FAN, após esse chute de tiro livre direto, deixar tudo igual, 4 a 4. O tempo ia passando e as equipes tentavam desempate, até que ele veio para o União Bom Jardim com o passe de Biolay para a Bambam. Final de jogo, 5 a 4. Nossa equipe entrou no primeiro tempo, meio desligado, tomamos 3 gols, mas fomos suvestiados, conversamos, vimos aonde erramos. E no segundo tempo, nossa equipe entrou com a cabeça no lugar, foi fazendo um gol, dois, empatou, virou. E graças a Deus, a gente deu um passe muito importante para o título. Infelizmente, entrou desatento, meio apático no segundo tempo, acabamos levando a virada, conseguimos empatar mais uma vez. E no final, o erro individual, a gente acabou sofrendo o quinto gol, mas está em aberto. Acho que um gol de diferença não quer dizer muita coisa no futsal. E nesta sexta-feira, vai acontecer o segundo jogo da final, onde vamos conhecer o time campeão dessa edição. Foi uma grande festa, acredito que todos os torcedores que compareceram, aqueles que assistiram pelas lives do pessoal que divulga o esporte, prestigiaram a grande festa, que já é a tradição do nosso futsal. E é essa a busca, é essa a dedicação e o compromisso da administração pública de proporcionar eventos com festividades que movimentam a torcida do nosso futsal como esse. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você!